Existe também a dormência vinda de uma disfunção cortical. E aí, essas podem ser por um acidente vascular encefálico, pode vir também por um tumor, por uma esclerose múltipla e doenças degenerativas do cérebro. Agora, na dormência unilateral de ambos os membros, a primeira possibilidade de causa é uma disfunção cortical por um acidente vascular encefálico, por um tumor, por uma esclerose múltipla, doenças degenerativas do cérebro. E os achados sugestivos para a disfunção cortical são uma sensibilidade facial e corporal perdida no mesmo lado, junto com a perda da sensibilidade cortical. Por exemplo, uma agrafestesia, uma astereognosia ou uma extinção. Pode também vir de déficits neurológicos, não sensoriais, como por exemplo, uma fraqueza, uma hiperreflexia, uma ataxia. E a abordagem diagnóstica será sempre por uma ressonância magnética ou então por uma tomografia computadorizada. A segunda possibilidade de causa é a disfunção do tronco encefálico superior ou do tálamo. Então, essa situação vai ser por um acidente vascular cerebral, por um tumor, por um abscesso. Os achados sugestivos para a disfunção do tronco encefálico superior são a sensibilidade facial e corporal perdida no mesmo lado. Os déficits dos nervos crânianos, por exemplo, como a paralisia do nervo, o óculo motor, do lado oposto da dormência. E em alguns acidentes vasculares encefálicos do tronco encefálico superior. A abordagem diagnóstica é a ressonância magnética. Ela sempre é preferível na disfunção do tronco encefálico. E quando não for o caso, a tomografia computadorizada. A terceira possibilidade de causa é a disfunção do tronco encefálico inferior. Por exemplo, acidente vascular encefálico. Pode também por um tumor ou por doenças degenerativas do cérebro. Os achados sugestivos da disfunção do tronco encefálico inferior são sensibilidade corporal e facial perdidas dos lados opostos. A distribuição face-corpo é cruzada. Então, vai ser muito comum ter um problema de um membro superior direito, por exemplo, membro inferior esquerdo. Frequentemente, nós vamos encontrar déficits dos nervos cranianos. E a abordagem diagnóstica será sempre pela ressonância magnética, que é preferível para a disfunção do tronco encefálico inferior. E a abordagem diagnóstica será sempre pela ressonância magnética. E a abordagem diagnóstica será sempre pela ressonância magnética. E a abordagem diagnóstica será sempre pela ressonância magnética.